A Câmara de Vereadores aprovou a moção de congratulações e reconhecimento ao vereador Paulo Manuel Vicente, o Paulinho Amandio, pelos serviços prestados à comunidade itajaense. A homenagem, de autoria da vereadora Hilda Deola, contou com o voto favorável de todos os vereadores presentes na sessão do dia 12 de novembro. Atualmente, à frente da Secretaria de Promoção da Cidadania, o vereador Paulinho tem no currículo seis mandatos de parlamentar, incluindo três passagens pela presidência do Poder Legislativo. Eu recebo essa moção com muito carinho, com muito orgulho e eu tenho certeza que é um reconhecimento não somente dos seus vereadores, através da vereadora Hilda, mas também dessa casa que sempre me recebeu com muito carinho, com muita presa e que me ajudou muito ao longo desses anos. Não é normal a gente homenagear um vereador ainda, mesmo que em vida e mesmo que o mandato ainda é dele, ele estando como Secretário de Promoção da Cidadania. Mas eu estou homenageando o político Paulinho Amante. Não é qualquer pessoa pública que a gente tenha essa admiração e respeito como eu tenho por ele e não só eu. A gente viu pelos outros vereadores o quanto aprenderam com ele, o quanto ele foi importante aqui na Câmara e o quanto foi importante para Itajaí. Na mesma sessão, em segunda votação, os vereadores rejeitaram o projeto de lei ordinária 36 do vereador Odivan Linhares, uma mão do PSD, com 13 votos contrários e 3 favoráveis. A proposta reduzia de 80 para 40% a alíquota utilizada para a cobrança do serviço de esgoto sanitário com base no consumo de água. Ainda na sessão do dia 12 de novembro, foram aprovados três requerimentos e outros três projetos. Dois denominam vias públicas. O PLO-107 denomina a Rua Zacarias Francisco Bernardes, no bairro Rio do Meio. E o PLO-112 denomina a Rua José Geraldo de Melo Filho, entre os bairros São Vicente e Cidade Nova. Mais informações no site oficial e no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí, no YouTube.